Música 15 horas e 13 minutos, a gente vem com a informação ao vivo que o presidente Joe Biden desiste da candidatura à reeleição a presidente dos Estados Unidos. O presidente estava sendo pressionado a abandonar a corrida eleitoral desde o fim de junho por causa do seu desempenho no primeiro debate presidencial, que foi muito difícil. A idade avançada e a aptidão de Biden levantaram preocupações. O presidente Biden deixou uma carta que diz o seguinte, nos últimos três anos e meio, Joe Biden considerou que fez grande progresso como nação. Ele citou os números que reforçam os Estados Unidos como a maior economia do mundo e reforçou avanços do seu governo. Disse que fizeram grandes investimentos na reconstrução do país, diminuíram o preço de remédios para os idosos e aumentaram o cuidado com a saúde para um número recorde de americanos. Além disso, no seu governo ele cita a aprovação da maioria das leis na questão climática. Ele resumiu também dizendo que os Estados Unidos nunca estiveram tão bem posicionados para liderar o mundo como agora. Na carta, Joe Biden agradece ao povo americano, dizendo que não poderia ter conseguido...